diretamente de portugal para o meu amigo rodrigo mais conhecido conhecido como dj virgulino a moleque olha aí ó portugal que é o estádio do dragão filho ali ao telão lá em cima é papai olha lá em uma maravilha mas eu tô aqui em portugal aqui é a pista de caminhar né e aí está o estádio do dragão a quem não conhece já ouviu falar e aí ó outro futebol clube olha quantas taças é o acesso